Oiê, lindezas! Tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, sugestões do que fazer com calças que estão com problema. Uma, ela é pentcore, então já é uma calça que fica curta, mas mesmo assim, ela tem a cintura muito baixa. A altura do gancho dela é muito curta, então ela fica a cintura baixa. Eu ganhei essa calça da minha tia, que é mais baixinha, então nela ficava bom, mas em mim ficava curta. Então agora a gente vai arrumar o fundo, o comprimento do gancho, pra poder subir um pouquinho a cintura dessa calça, automaticamente sobe também o comprimento, né? Então se você for fazer uma calça comprida e tudo mais, tem que considerar esse detalhe. E aí a outra peça, vamos transformar de calça jeans pra uma bermuda super estilosa ali, pro verão, agora que tá chegando o verão e tudo mais, deixar ela de um jeitinho assim, bem moderna e descolada pra você poder usar mesmo pra uma saída num look mais arrumadinho. Pensados e feitos com muito carinho, espero de coração que vocês gostem. Pra quem tá chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba carolninamartins e eu te convido a se inscrever no canal, ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá pro passo a passo. Bom, minha primeira peça é essa calça aqui, ela já é um pouquinho curta em mim, ela é tipo pentecourt mesmo, mas mesmo assim ela fica curta aqui no gancho, ela fica bem cintura baixa mesmo, eu não uso cintura baixa. Então, vamos começar virando do avesso. E aí, eu vou encaixar, do avesso, eu vou encaixar uma perna dentro da outra, desse jeitinho aqui. O forro dessa, na parte do corpo, é fixo, então, eu consigo fazer o ajuste de uma vez só, mas se o forro da sua calça for separado, você vai ter que ajustar as duas peças, tá? Tanto a calça do forro, como a calça do tecido mesmo. Olha só, coloquei uma perna dentro da outra, e aqui a gente encontrou agora o gancho da frente e o gancho da parte de trás. E agora, eu vou marcar o quanto eu quero afundar. Eu vou querer alongar aqui o gancho três dedos. Então, eu marquei ali três dedinhos, e aí eu venho, tanto no gancho da frente, como no gancho das costas, eu venho fazendo, redesenhando esse gancho, até encontrar a parte reta lá em cima. Então, olha só, eu venho reto aqui, reto, aí depois eu vou arredondando e refazendo esse desenho do gancho. E olha só o quanto eu ajustei, né? O quanto eu aumentei, perdão. E aí, depois de recosturar, aí sim você vem e tira o excesso e dá o acabamento de sua preferência. Ou overlock, ou zig-zag, como você preferir. E aí, já está prontinho, o gancho já está três dedos maior. Como eu aumentei tanto na frente como atrás, ele vai subir três dedos por igual. Se você aumentar três dedos no total, aí vai ser um e meio pra frente e um e meio pra trás. Agora, essa minha calça aqui, eu estou precisando de umas bermudas mais estilosas e vou transformar exatamente nisso. É uma calça que é modelo masculino, eu costumizei, inclusive, aqui com vocês no canal há um tempo atrás pra transformar ela numa feminina. Porém, como eu estou com outras agora e estou sem nenhuma bermuda bonitinha, eu resolvi mudar essa. Comecei regulando o tamanho. Geralmente, eu faço aquela bainha tradicional, né? Ou deixo desfiadinho. Nessa daqui não, eu vou dar duas dobras no total de mais ou menos dois dedos e vou passar a costura lateral. Porque assim ela não fica se desfazendo. Até aqui é simples. Dobra uma pequenininha e uma outra maior pra deixar um pouquinho mais larga. e passa a costura. Então, já ficou arrumadinha, ficou desse jeito. E aí, na barra da calça, quando eu customizei, eu apliquei essas pedras, essas pedrarias aqui, perdão. E agora, eu vou remover. Ela é da mesma cor daquele detalhe que tem no bolso, que a gente colocou na outra customização. Eu vou remover e vou aplicar em toda a lateral. Ela vai ficar uma bermudinha, além de bem confortável, porque ela é soltinha, bem estilosa, pra poder usar assim, com bastante elegância, bastante estilo agora, nesses dias mais quentes. E prontinha. Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam? São fáceis, não são? Todas ali, ideias, usando várias artimanhas, usando dicas e métodos que já foram vistos, inclusive, aqui, em outras customizações, tudo mais. São customizações simples, são transformações simples. Porém, é sempre bacana trazer uma peça nova, com uma nova roupagem, com um novo desenho, enfim, eu sei que vocês gostam. E por aqui, eu gosto também, porque eu adoro resgatar essas calças, principalmente, essa questão da altura do gancho, né? Porque eu gosto muito da cintura um pouquinho mais alta, então, saber fazer essa solução, essa... Enfim, conseguir dar essa solução pra esse problema, é muito bom, muito viável, e eu uso muito aqui. Espero que vocês consigam usar por aí. mas, se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, que eu tento ajudar da mesma forma, ou então, regravo, trago outras peças com essa dica. Enfim, a gente vai tentando e vamos nos ajudando sempre. Espero de coração que vocês tenham gostado. Gostando, já sabe como funciona. cutucãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação, e não deixa nunca de colocar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo ou de qualquer outro que vocês estejam assistindo aqui do nosso canal. Se quiser maratonar, se quiser compartilhar esse vídeo com alguma amiga sua que você acha que vai gostar, são todos muito, muito, muito bem-vindos pra que essa família aí continue crescendo cada vez mais e tenha espaço pra todo mundo. Beijo grande e até o próximo. e até o próximo.